Oi, Clarissa, boa noite. Sou Lídia, aluna CAP. Desde o mês de agosto que eu fiz a inscrição do curso, gostei muito falar com vocês, a equipe, falar com Clarissa, interagir com o grupo, participar das lives. Para mim foi, assim, o máximo. Quero, assim, de coração dizer que estou contente, muito feliz, agradecida pelo curso e o custo dele, para mim, não tem valor, sabe? Não tem, assim, o tamanho do valor que tem a preciosidade desse curso. Então, assim, o CAP é excelente, tem me ajudado muito como coordenadora que sou, que estou, e falar, assim, que ele tem me trazido muita experiência boa, tem me trazido, assim, sabe, sugestões grandiosas, e meus professores, os coordenadores com os quais eu trabalho, tem ficado, assim, maravilhados com tudo que você sugere, com os vídeos que você faz, que você passa, e eu aproveito tudo, sabe? Aproveito muito tudo que você tem colocado, assim, para a gente. E quero dizer que o CAP é 10, é mil. Então, muito satisfeita, e garanto a você que tudo que eu podia falar com os meus colegas, eu passei para os meus colegas, eu sempre estou falando de você, seu nome na minha boca é a coisa mais fácil de sair. Todas as reuniões que eu faço, eu faço reunião mensal com os meus coordenadores, e todas as reuniões que eu faço, eu falo para eles desse curso, eu conto das experiências que você compartilha, e também dos grupos de educação que eu fui, dos colegas, né, das lives que você faz, e das trocas de sugestões, de experiência com os colegas, então isso é maravilhoso. Então, senhor, eu só tenho a agradecer, sou grandemente beneficiada com o CAP, e você é um doce de pessoa. Parabéns, sucesso no seu trabalho. Então, um abração, e colegas que ainda não conhecem a Clarissa Pereira, pedagoga, corra para conhecer, porque ela é o máximo, uma menina agradável, muito cheia de experiência, de conhecimento para passar, e ela é fantástica. Ok? Beijão!